Seis décadas de combate ao câncer. Numa guerra travada dentro de laboratórios, consultórios e salas de cirurgia, o AC Camargo Cancer Center luta para entender cada vez mais essa doença e salvar a vida de quem tem que enfrentá-la. Com tecnologia de ponta, pesquisa e profissionais preparados, o hospital trata 804 tipos de câncer conhecidos pela medicina. Em 2012, mais de 60% dos atendimentos foram de pacientes encaminhados pelo SUS. A maioria consegue vencer a doença. Com extensa produção científica, a instituição forma um batalhão de oncologistas, sempre de olho em continuar sua história de conquistas, iniciada em 1953, com o casal Antônio e Carmen Prudente. Legenda Adriana Zanotto